Salve, salve, rapaziada! Gabriel Teixeira aqui com mais um vídeo pra vocês daquele jeito. É o seguinte, rapaziada, hoje nós vamos reagir com batera muito pedido, Eliabe Perpétuo. Meu mano, Eliabe toca muito. É isso aí. Mas antes disso, deixem um like, inscrevam-se nesse canal, rapaziada. Muitas pessoas assistem os conteúdos aqui, mas não estão se inscrevendo. É só descer um pouquinho a tela, apertar no botão inscrever-se e é isso, beleza? É nóis? Tamo junto. Vamos que vamos. Eliabe, o título do vídeo aqui, Ele Cresça Mais Medo. Tô até vendo, velho. Mano, Eliabe é embaçado, velho. Cara, já toquei muito essa música. Mano do céu. Parece que a caixa tá sem esteira, mas eu acho que não tá, não. Acho que é o timbre da caixa mesmo, né, galera? Ó o buzzing aí, ó. O ozônio ali de ataque, mano, esquece. Uma vez a gente tocou junto, galera. Ele toca baixo também. Olha que maneiro, cara. Ó. Boa, boa. Já foi pro groove, que é essa. É que toca bonito demais, cara. Ó, o varão oitavano na voz e é forte, hein? Varão, calma. O varão já tá nervoso no começo do vídeo. Vídeo, ele corta, velho. Mano do céu, que frase foi essa, meu irmão. Mano, ele usa muito ride nas frases, né? Deslocando, velho. Ó. Vai lá. Ó, de novo. Ó. Ó. Ih, essa é elite. Essa viradinha aí é elite, hein? Bom, mano. Vai lá, de novo. Os paradinhas não são fáceis de fazer, não, velho. Mano, muito top, velho. Que igreja é essa, velho? Mano, o baixão tá lindo, hein? É o Garcia no baixo, não. Acho que não era um. Mano, tá muito top esse som, velho. Ele toca muito tranquilo, né, mano? Que que é isso? Com certo demais. Ó, o Gui tá aí dando lugar. Ó. 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 Dinâmica é isso, galera. É isso. Ó. O Marão vai tomar a multa por excesso de velocidade. Mano, gostei desse cantor aí, hein? Eu tentando achar o do 1 aqui. O Marão tá dando lugar, hein? Ó. Ó. O que é isso, cara? Não, eu vou embora, velho. Ó. Mano. Ah, não. O prato serviu. Ó. Mano. O baixo tá pesadão. Será que vai ter mais uma música? Sim. Mano, essa aí, quando lançou, todo mundo cantava, hein? Ó. Ó. Ah, tô ligando nesse ataque aí, gente. Aquele climinho, né? Esquece. Pô, a igreja parece ser muito bonita, velho. Igreja cantando. Olha, nessa. Ó, a igreja ali, ó. Essas palmas aí, sendo que empolgês, essas palmas empolgês aí começam a atrasar tudo, hein? Ó. Ih, virou balada. Mano. O moleque louvou, hein? Ó. Ó as variações de... de acentos, velho. Mano, do nada, moleque. Ó. 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 Mano, esse hatch que ele usa, mano, eu acho que é um... É um Dazeus, cara. Mano, que hatch top, mano. Ih, essa aí eu não conheço não, hein? Ó. 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 Mano, pesado, pesado, pesado. E ele faz os rubis diferentes, né? Pá. Ó lá. Agora ele tá fazendo aquele mais tradicional, mais... Ó. Ó. Amorou no mistério aí, ó. Forte. Ó. Ah, disse que tinha acabado o vídeo. Mano, essa aí é relíquia Mano, eu gosto muito dessa música Mano, o que que ele usa aí, velho? Mano, daqui a pouco eu vou te mandar mensagem Para te passar Minhas variações aí, velho Como é que é? Top, mano, muito top Você é louco Ele abre, rapaziada Moleque muito consciente Mas quando é para fazer as paradas, mano, esquece E é isso aí, tamo junto, rapaziada Vamos que vamos Inscrevam-se nesse canal, galera Arruma 100k, falta pouco Vai ser mistério quando a gente chegar a 100 mil inscritos, beleza? Forte abraço E aí Obrigado.